Meu coração E os meus olhos ficam sorrindo E pela rua vão te seguindo Mas mesmo assim Fojas de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pela rua vão te seguindo Mas mesmo assim Fojas de mim Ah, se tu soubesse como sou tão carinhoso E o muito e muito que te quero E como é sincero o meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz, tão feliz Meu coração, não sei porquê Bate feliz, quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pela rua vão-te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso Eu muito e muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus À procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Tão feliz Tão feliz Meu coração Meu coração Obrigado.